Eu sou a Silvia Adrião, sou diretora pedagógica da Escola de Saving e eu acho que a infância e meio ambiente são duas coisas que devem andar extremamente juntas, conectadas. A criança vai descobrindo esse mundo através da experiência direta com a natureza e o currículo das infâncias tem que favorecer esse encontro entre a criança e o mundo natural. Através dessa experimentação, ela desenvolve uma série de aprendizagens, habilidades, competências, conhecimento e também vive essa fase da vida que é tão importante que é a primeira infância. A natureza favorece essa vivência de forma mais, digamos, enriquecedora. A questão do desemparedar é urgente e necessária porque ajuda a criança no seu desenvolvimento integral. Quando a gente fala em integral, é emocional, social, cognitivo, físico. A longo prazo, uma criança que estabeleceu uma boa relação com a natureza, com o meio ambiente, com o mundo natural vai ter gosto pelo movimento, pelo mundo lá fora, vai ter mais condições de enfrentar os desafios que a vida impõe porque a natureza traz desafios que ela vai aprender a superar e isso vai criando como uma espécie de acervo de conhecimento para ela enfrentar os futuros desafios. Então, quando ela se depara, por exemplo, com um galho de árvore que ela quer atingir, que ela quer alcançar e aos poucos ela consegue, isso estruturalmente, emocionalmente dá a ela condições de ir enfrentando os desafios da vida. Então, os benefícios do desemparedar, eles são inúmeros em todas as esferas. Legenda Adriana Zanotto